E hoje nós vamos conhecer a história do Djalson, é Djalson, é isso mesmo, que veio para Três Lagoas em busca de oportunidades, viu? Assim como tantos outros, né? Mas ele é um atleta de kickbox aqui de Três Lagoas, e na sua primeira luta representando Três Lagoas, ele conseguiu um cinturão de campeão, viu? A reportagem é do Isael Espíndola. Este cinturão de ouro é de Três Lagoas, e quem trouxe para a nossa cidade foi o de Djalson Oliveira, de 28 anos. O atleta foi campeão do Open Paulista de kickbox em 2023. O atleta disputa na categoria leve, até 70 quilos, e foi destaque no torneio paulista, que reuniu mais de 80 lutadores da modalidade. E na final, a luta mais rápida, conquistando o cinturão, como lembra o de Djalson. Cara, foi um campeonato com bastante equipe, bastante gente, eu fui o único sul-matogrossense, né? Foi um dos destaques do evento, né? Fiz a luta mais rápida daquele dia, e eu me sinto muito honrado com o meu dever cumprido, né? Me sinto honrado em levar o nome de Três Lagoas para os quantos quantos aqui do Brasil. O de Djalson de Oliveira Cardoso está há poucos dias em Três Lagoas, e já levou Três Lagoas para o topo do pódio. Foi campeão de kickboxing na etapa paulista, que aconteceu em Mogi das Cruzes, neste mês de março. O atleta de kickboxing faz parte do Centro de Artes Marciais Licans Clube, e agora se prepara para o próximo combate que acontece na cidade de Porto Murtinho, aqui mesmo no estado. Mas os desafios são grandes, não só no ringue. Recebi uma proposta para eu poder sair da minha cidade, deixei o meu lar, né? Deixei as minhas casas para mim, minha casa para eu poder viver da luta. Atualmente eu estou na casa do meu mestre, o seu Washington Rodrigues Rocha, atleta de MMA profissional também. Eu sou eternamente grato ao seu Washington pelo espaço que ele me cedeu. Quero agradecer também ao espaço que foi cedido para mim aqui, ao seu Leandro Alencar, o dono da Lycans Clube. E assim, a vida de atleta não é fácil, cara. É corrido, a gente tem que treinar. Agora a gente está com um projeto novo, que é o projeto Pequenos Guerreiros, onde vocês podem ver eu tenho as minhas crianças. Tenho o trabalho de educá-las, de ensinar a fazer o certo, né? E sobre apoio, eu estou correndo atrás, aos poucos. É o que é mais difícil hoje em dia, né? Os empresários poder depositarem confiança em um atleta. Então eu prefiro demonstrar isso trabalhando, mostrando o meu trabalho para a população de Três Lagos. Treinos, aulas com as crianças e mais treinos. Dijal Soliveira é mais um guerreiro que busca brilhar nos rings e quem sabe poder lutar no Ultimate Fight Championship. E nós, é claro, ficamos aqui na torcida para que o lutador conquiste suas vitórias. O sonho de todo atleta de kickbox é ser reconhecido, né? Porque atrás desse cinturão existe uma equipe, existem pessoas que trabalham também. Então eu não estou fazendo só isso por mim, eu tenho certeza que todo atleta de kickbox não faz isso só por eles, e sim por várias pessoas, vários jovens, várias crianças.